Não é novidade pra ninguém que no universo de Naruto existiram vários ninjas com jutsus ultrapoderosos e destrutivos. Mas, e se eu te disser que ao longo do anime nos foi mostrado mais de 10 jutsus tão fortes que poderiam destruir uma vila inteira, você acreditaria? Não? Hoje nós falaremos sobre 13 jutsus que podem destruir uma vila inteira em Naruto. Eu sou o Camus, sejam todos muito bem-vindos aqui no Radar, já deixa o seu like e bora pra esse vídeo. Bom, quando falamos de destruição de vilas, se tem um ninja que é especialista nesse tipo de destruição é o Deidara, que além de quase ter explodido duas cidades, tem poderes que lhe permitem destruir vilas de várias maneiras. Então, hoje eu gostaria de falar especificamente de 3 jutsus do Deidara, a bomba C0, a bomba C3 e a C4. Falando primeiro da bomba C3, que teoricamente é a mais fraca desse vídeo, o C3 é a bomba mais poderosa em larga escala do Deidara, que uma vez que ativada, torna-se uma enorme estátua que o ninja derruba sobre o alvo, causando uma explosão gigantesca que, como vimos no anime, só não destruiu toda a vila da areia graças ao Gaara. Inclusive, o mais interessante disso é que foi graças a essa bomba que o Deidara conseguiu capturar o Gaara, já que após ver o tamanho do poder destrutivo dessa bomba, e também a disposição que o Deidara tinha para destruir toda a vila da areia, caso fosse necessário para capturar o Jinchurik, nessa hora, Gaara resolve meio que se entregar para o Deidara, assim, evitando mais destruição em sua terra natal. Sobre a bomba C4 Bom, embora tenha passado despercebido por muitos fãs, a bomba C4 é com certeza um dos jutsus mais letais já mostrados em todo o mundo ninja, pois sendo criado pelo Deidara a partir de sua boca, em vez de ser a partir das bocas em suas mãos, nesse jutsu Deidara cria um boneco de si mesmo gigantesco, que ao explodir, uma nuvem de bombas microscópicas é liberada no ar, e entra em contato com a corrente sanguínea de todos os seres daquela região. E dessa forma, as bombas presentes no sangue de seu inimigo são explodidas, desintegrando o corpo de tudo e qualquer coisa a nível celular que esteja presente naquele local. Agora, tendo em vista que o boneco que o Deidara criou dele mesmo era gigantesco, imagine o que aconteceria se essa bomba tivesse sido explodida dentro de uma vila, seria tipo o estalar de dedos do Thanos. E sobre a bomba C0, sendo essa a técnica final do Deidara de autodestruição? Como vimos na luta do Deidara contra o Sasuke, quando o Deidara se deu conta de que não teria mais forças o suficiente para derrotar o irmão caçula do Itachi, como último recurso, Deidara revela uma boca em seu peito, que ao ser alimentada com a sua argila explosiva, essa boca concentra todo o chakra presente no corpo do Deidara em seu coração. E consequentemente, causa uma explosão tão grande, mas tão grande, que facilmente seria capaz de destruir toda uma vila, pois ela abrange um raio de destruição de mais de 10 quilômetros, e também pode ser vista a longas distâncias. Com esse Jutsu sendo tão destrutivo, que talvez tenha sido a técnica mais próxima de derrotar Sasuke Uchiha. E muito semelhante a esse Jutsu do Deidara, a bomba C4, eu gostaria de citar já agora como menção honrosa, o Jutsu Tirania Fulminante do Gengetsu, que assim como o Deidara, ele cria um clone de si mesmo, só que dessa vez é um clone gigante, feito de água e óleo, que vai crescendo exponencialmente, até que fica gigante, e acaba explodindo, causando uma grande destruição de vapor escaldante. E eu não sei se essa técnica pode destruir uma vila, mas com certeza esse Jutsu é bem destrutivo. Agora chegou a vez de falarmos de um parceiro do Deidara, o Sasori, e eu gostaria de falar especificamente do Jutsu, performance das 100 marionetes. Consistindo numa técnica secreta do Sasori da areia vermelha, que foi mostrada em sua luta contra Sakura e a vovó Tio, a performance das 100 marionetes acontece quando Sasori remove um pergaminho de invocação de suas costas, e dessa forma ele consegue invocar para o campo de batalhas 100 marionetes das mais poderosas. E após se conectar com as marionetes, ele passa a efetuar ataques múltiplos com esse exército para todas as direções, devastando tudo onde passa. E antes de você comentar aqui embaixo que esse Jutsu não pode destruir uma vila inteira, o próprio Sasori chegou a admitir que ele conseguiu derrubar um país inteiro utilizando essa técnica. Mas veja vovó. Eu usei estas para destruir uma nação inteira. Outro ninja muito poderoso que é especialista em destruir vilas é o Pain da Akatsuki. Isso porque na época ele tinha o doujutsu mais poderoso que contém vários tipos de técnicas ultradestrutivas que podem facilmente destruir uma vila, que é o Hinegan. Então hoje eu gostaria de falar de três Jutsus específicos do Hinegan que podem destruir uma vila num piscar de olhos, sendo eles o Shinra Tensei, o Shibaku Tensei e também o Tengai Shinsei. Então, falando do primeiro e único Jutsu que foi de fato visto destruindo uma vila inteira, o Shibaku Tensei, bom, fazendo parte dos poderes do Hinegan, especificamente do caminho Deva, enquanto o Shibaku Tensei tem o poder de atração, o Shinra Tensei trabalha com repulsão. E sendo mais utilizado pelo Pain do que pelos outros usuários do Hinegan, durante o anime vimos que Pain utilizou essa técnica de forma mais defensiva, fazendo com que seu poder de repulsão funcionasse como uma espécie de barreira que repelia qualquer tipo de ataque que um inimigo tentasse contra ele, sendo capaz até mesmo de empurrar três dos maiores sapos do Monte Myobuku com extrema facilidade. Mas o que com certeza foi uma das maiores demonstrações de poder desse Jutsu foi quando Pain simplesmente fez a população inteira da Vila da Folha sentir o que é a verdadeira dor quando ele, utilizando o poder de repulsão do Shinra Tensei, simplesmente destrói toda a Vila da Folha de dentro pra fora, ocasionando um dos maiores caos e mortes em massa já vista no anime Naruto. Shinra Tensei! Sobre o Shibaku Tensei, embora esse Jutsu seja muito parecido com o Banshotin, que permite os usuários do Hinegan puxar as coisas em sua direção, utilizando as forças atrativas, o Shibaku Tensei permite a criação de um núcleo gravitacional que atrai escombros da Terra para produzir uma espécie de satélite. E o motivo desse Jutsu estar na lista de técnicas que podem destruir uma Vila inteira é o fato de que ele pode ser criado tanto com os próprios escombros da Vila, como também essa esfera gigantesca de pedra pode ser atacada contra a Vila, como vimos quando Madara foi capaz de produzir múltiplos núcleos de gravidade que ele atraiu do terreno ao seu redor, criando assim vários satélites que posteriormente foram largados pra cima de seu alvo como uma espécie de chuva de meteoros. Ou também, quando o Sasuke utilizou essa técnica com ainda mais facilidade ao criar nove esferas gravitacionais gigantescas que foram fortes o suficientes para prender as nove bijus. Imagine então o que esse Jutsu poderia fazer contra uma Vila. Já o Tengai Shinsei, embora seja uma técnica muito parecida com o Shibaku Tensei, o Tengai é sim mais forte que o Shibaku Tensei. Isso porque nesse Jutsu, Madara faz três selos de mão simultâneos com o seu Suzano, e assim ele consegue extrair meteoritos massivos a partir da atmosfera que ao juntá-los, Madara cria simplesmente não um, mas dois meteoros gigantescos que descem sentido à Terra, e mesmo que os adversários consigam conter um dos meteoros, o segundo não será parado e colide causando uma enorme destruição. Onde o impacto dessa técnica que aconteceu durante a Quarta Grande Guerra Ninja foi tão grande que devastou boa parte da Aliança Shinobi. E os tremores resultantes desse ataque puderam ser sentidos de tão longe como o QG da Aliança Shinobi. Ou seja, esse Jutsu com certeza poderia destruir bem mais que uma Vila. E como nós acabamos de falar do Madara, é claro, não podemos deixar de fora o arquirrival do Uchiha, que é Hashirama Senju, que sendo tão poderoso quanto é, Hashirama certamente poderia destruir uma Vila do jeito que ele quisesse, mas hoje eu gostaria de falar de um Jutsu específico do Senju, que é o Jutsu de Mil Mãos. Sendo essa uma das técnicas mais poderosas do Hashirama, Hashirama cria uma espécie de Buda de madeira gigante que possui simplesmente Mil Mãos, que o deixam ainda maior. Onde, utilizando esse Jutsu, o Senju utilizou essa técnica para parar o Madara junto com a Raposa de Nove Caldas. E tendo em vista o tamanho dessa estátua e também o seu poder destrutivo, quando o Hashirama começa a atacar com as suas Mil Mãos, essa técnica consiste em um dos Jutsus mais poderosos de Naruto. E certamente, Hashirama arruinaria um país inteiro utilizando esse poder. FURIA Embora essa técnica tenha sido muito pouco explorada no anime, o Jutsu FURIA foi criado exatamente para destruir vilas, como uma espécie de bomba atômica. E sendo desenvolvido pelo líder do clã Tsuchigumo e selado nas costas da neta do líder do clã, a Hotaru, esse Jutsu é tão poderoso e devastador que, ao se dar conta do nível do poder destrutivo presente nessa técnica, o terceiro Hokage Hiruzen proclamou esse Jutsu como um Jutsu proibido e, em seguida, assinou um tratado de paz junto aos Tsuchigumo para que eles nunca mais utilizassem essa técnica. Outra técnica que não poderia ficar de fora dessa lista, até porque ela também destrói uma vila inteira, é a Biju Dama. Consistindo no principal estilo de ataque de uma Biju e também de um Jinchuriki, a Biju Dama acontece a partir da concentração de chakra massivo na boca do usuário, que, ao ser disparado, realiza uma grande destruição. Como vimos quando Naruto, sem domínio completo da Raposa de Nove Caldas, devastou todo o campo de batalhas em sua luta contra Orochimaru, utilizando uma dessas Biju Damas. Sentirá que na luta da equipe Taka contra Killer Bee, vimos que a bomba Biju totalmente carregada do Oito Caldas foi capaz de destruir um vale inteiro com a sua explosão. Já durante a Quarta Grande Guerra Ninja, como as Bijus ganharam mais destaque nessa fase do anime, vimos também outras grandes destruições que as bombas Bijus causaram, sendo utilizadas não só pelas Nove Bijus, mas também pelo próprio Dez Caldas, que utilizou ataques extremamente devastadores com as suas bombas Biju. E, por fim, não poderíamos deixar de fora desse vídeo aqui os ninjas mais poderosos de todos os tempos, Naruto e Sasuke, que são tão fortes que, no auge de seus poderes, poderiam facilmente destruir vilas inteiras sozinhos. Mas hoje eu gostaria de citar os dois ninjutsus que são considerados como os ninjutsus mais poderosos de todo o mundo ninja, que é o Shodama Hazen Shuriken do Naruto e a flecha de Indra do Sasuke. Mostrado simultaneamente na luta final do Naruto contra o Sasuke lá no Vale do Fim, quando ambos estavam no auge de seus poderes, enquanto o Naruto, no modo Kurama de Ashura, construía um Hazen Shuriken gigante em sua mão direita e um Super Hazen Shuriken de Bomba Biju em sua mão esquerda, Sasuke utiliza o chakra de todas as Bijus para desenvolver o Suzano de Indra e, consequentemente, cria uma flecha do estilo raio gigantesca que ao colidir com os dois Hazenhas do Naruto gerou uma devastação nunca vista antes que destruiu literalmente tudo à sua volta, sendo essa uma das maiores destruições já vistas em Todo Mundo Ninja que acabou com o Vale do Fim. E como menção honrosa, eu gostaria de citar mais alguns Jutsus que eu acabei lembrando enquanto eu fazia esse vídeo e esses Jutsus eu não sei se poderia destruir uma vila inteira, mas certamente destruiria um vilarejo. Começando então com o Suzano completo, até porque esses Megazords são gigantescos e poderiam facilmente causar bastante destruição. Tem também o Super Hazenha do Naruto, sendo essa uma técnica que fica maior dependendo de quanto mais chakra o Uzumaki deposita nela, logo, também é uma técnica bem destrutiva. Com o estilo Água, Onda do Impacto Explosivo, talvez Kisame poderia causar uma espécie de tsunami e devastar uma grande região. E também o Jutsu do estilo Fogo, Grande Flor de Chama do Madara, que também é bem destrutivo. Mas eu gostaria de saber, você se lembra de mais algum Jutsu que foi mostrado e que poderia destruir uma vila inteira? Deixa aí nos comentários. Não se esqueça, é claro, de deixar o seu like se você gostou desse vídeo, ativar o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade aqui do radar e clicar em alguma dessas opções que estão aparecendo aí na sua tela para conferir mais o nosso conteúdo, beleza? Por aqui eu vou indo nessa, espero que você tenha gostado do vídeo. Até a próxima e fui!